Bom pessoal, vamos falar agora de Serginho Moro, pois é, depois de ser rebaixado de ministro da justiça, depois de se auto rebaixar de ministro da justiça a traidor, parece que ele também foi rebaixado na nova empresa. Bom, sou eu Gley Fagundes, hoje são 21 de abril de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria. Empresa Jurídica, reempresa jurídica, rebaixa Sérgio Moro de Função. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Descrição do vídeo tem chave, pix, hgf10.com e conta bancária para quem quiser ajudar o nosso canal, dá uma forcinha. Os colaboradores de abril estão na descrição do vídeo o nome deles. Lembrando que domingo que vem, às 21h, dia 25, com a nossa live política. O ex-juiz federal e ex-ministro da justiça e segurança pública do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, foi aparentemente rebaixado do cargo de sócio diretor a consultor da empresa de assessoria jurídica Valrez e Marçal. E o Gley, por que aparentemente? Porque isso aqui pode ser um golpe, uma malandragem, uma pilantragem, mas aparentemente ele desceu de carga, vamos entender? A mudança de função vem apenas seis meses após ele ter sido contratado pela companhia. Moro estava avaliando oportunidades de trabalho depois de que pediu demissão do Ministério da Justiça. Em março de 2020, Moro passou a fazer parte do quadro de funcionários da empresa como diretor da área de disputas e investigações. Agora, Alvarez e Marçal estão alegando ao Tribunal de Contas da União que o ex-juiz não é sócio de nenhuma das empresas, mas apenas consultor e que apenas recebe quando presta algum serviço. Que preste? Não, esse foi o que inventei agora. Enfim, o que ele está dizendo é o seguinte, porque gente, é bom lembrar que a empresa foi encarcada pelo TCU, pela Justiça, depois que contratou o Moro e está dando nó danado. Então, isso acho que explica algumas coisas. A remuneração do senhor Sérgio Moro decorre tão somente dos honorários pagos pela empresa cliente, específicos em casos que está autorizado a atuar com base na efetiva prestação de serviços como consultor, diz a consultoria. Hum, não sei não, isso aqui me cheira mal. No entanto, em comunicado publicado em seu próprio site, em 30 de novembro de 2020, Alvarez e Marçal havia afirmado que o ex-ministro da Justiça estava sendo contratado como sócio-diretor para atuar na área de disputas e investigações. Até o release de apresentação do ex-juiz, como sócio-diretor da empresa que administra a recuperação da Odebrecht, ainda está no ar. Você quer calar a boca aí que agora é a minha vez de falar? Por favor, é a minha vez. Eu já disse pra você, faz um canal pra você, faz um pra você, vai falar sobre... Eita, quase deu, tá vendo o que você me fez aqui? Quase deu pra eu vir aqui lá do meu ar-condicionado aqui, peraí. Enfim, onde é que eu estava mesmo? Ah, ainda continua lá no site da própria empresa, né? O release, ou o comunicado, a fala, a apresentação do Mourinho dizendo Eu sou sócio-diretor da empresa aqui também, tá? É, pois é, mas a empresa disse que não, não sei. O ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Bruno Dantas, pediu esclarecimentos a Alvarez e Marçal sobre a admissão de Moro na primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo. Onde tramita a recuperação judicial da Odebrecht e questionou sobre os documentos de contratação. Bruno Dantas acredita que há conflito de interesse na admissão de Moro, porque como juiz, ele contribuiu para a piora da situação econômica da empresa e depois passou a receber renda dela em seu processo de reestruturação. Vocês entenderam? Primeiro Moro dá a butinada, né? Manda prender o Marcelo Odebrecht, aquela coisa toda, descobre as planilhas com o nome do Lula, do irmão do Lula, os companheiros de Lula, a cambada de Lula, e aí o negócio vai por água abaixo, porque descobre o rolo com as Petrobras e tal, ela dizem que é dinheiro desviado para fora do Brasil, para tudo quanto é lado, aquela coisa toda, descobre aquela roubalheira, aí o Odebrecht... Aí depois o Morinho vai para o ministro, depois ele abandona o ministério, e aí como num passe de mágica, ele passa a atuar agora, recebendo da empresa para a reestruturação da empresa de novo. É meio esquisito esse negócio, né? Sérgio Moro foi considerado suspeito pelo TCU porque ele atuou no processo da Lava Jato, que levou à prisão de vários executivos e ao processo de delação premiada e acordo de leniência da companhia. E aí finaliza a matéria. Veja só, gente, que coisa interessantíssima. Agora, agora vamos explicar. E o Gleis, será que ele foi raia baixada? Gente, é chapéu de otário, é o quê? É o quê? Repita! Marreta, né? É claro que eu acredito que isso é uma jogada. Porque desde o início que Moro está negociando e passou a fazer parte da empresa, sempre ele é apresentado como sócio da empresa. Como cara efetivo da empresa. Isso vem desde o início. A empresa nunca negou esse fato. A empresa só passou a negar esse fato depois que o TCU pressionou pedindo explicações justamente pela atuação meia que contraditória de Sérgio Moro dentro da empresa que vai fazer parte lá da reestruturação da Odebrecht. Quer dizer, o cara que condena a Odebrecht é o mesmo cara que pode salvar a Odebrecht. Vocês entenderam, né? Em outras palavras, Sérgio Moro tem informações privilegiadas. Ele foi o juiz, ele tem tudo, né? Enfim. Isso gera um conflito. Aí agora, meio que num passe de mágica, Arbas Cadrabas, bum! Ele não é mais sócio diretor. Agora ele já passa a ser um mero consultor. Não é meio... Isso não soa um pouco estranho? Por que eu ganhei um mero consultor? Porque como um mero consultor, o peso... Sai um pouco do peso de cima da Odebrecht, da empresa ali, da Alvarez e Marçal lá. Isso diminui, é uma jogada, sabe? É uma jogadinha. Tipo, Moro continua como sócio diretor, mas não no papel. No papel, né? Ele passa a ser um mero contratado ali, mas na verdade, na verdade... Sabe aquela função de testa de ferro? Não, é meu, mas não é meu, sabe? Tá no nome de... É meu, é meu porque eu paguei, mas tá no nome de fulano. Pra tapear, pra enganar. A mesma coisa é aqui. O cargo é... Ele é um mero, né? Mas na verdade, na verdade, na prática, por trás dos panos, embaixo do tapete, escondidinho, por trás da cortina, ele é um dos manda-chuva. Vocês entenderam? Então, é uma forma de driblar, gente, a justiça. Eu não acredito nessa... Porque, ó, fala sério, né? Vocês acreditam? O próprio... A própria declaração do Sérgio Moro se apresentando como sócio da empresa está no site da empresa que diz que ele não é só... Peraí, os caras não leram isso em 2020? Só agora? Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro... Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março... Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março... Abril, só... Vinte de novembro... Só cinco meses depois é que eles perceberam isso? Repita a minha frase célebre que eu já... Chapéu de otário é... Aí eu deixo pra vocês completarem aí. Gente, Chave Pix e Conta Bancária na descrição do vídeo. E quem colaborar através de Conta Bancária no canal, eu peço, por favor, hein? Né? Transferência ou depósito. Vai lá no YouTube. Busca! Digita Live Política 18 de abril de 2021. E avisa pra gente. Deixa nos comentários avisando que você colaborou. Tudo direitinho pra eu confirmar aqui. E colocar o seu nome com todo o carinho aqui na live. Ou melhor, todo o carinho aqui na descrição do vídeo como um dos colaboradores do mês de abril, tá? Agradeço o carinho e a força que vocês têm dado ao canal. Fui, gente. Tá aí. O Sérgio Moro rebaixado. Não será?